Sol, livros no chão, esculpas esfarrapadas, uma felicidade quase infantil Na memória, momentos parados no tempo Comentando coisas sem sentido e E essas palavras viriam-se em tua pele Como o translúcido, luz, veia, sangue E o calor e as gotas do banho não seca e do suor Sonho vazio das coisas que nunca acontecem E pés perdidos em passos de quem não sabe onde quer chegar Pedaladas distantes de uma tarde de verão Começa a vida pulsante sobre essa camada de folhas debaixo de nossos pés Que tudo acabe num abraço Que o vento te guie os passos e toma nos braços que eu quero Te fazer feliz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.